Cartão Ponto Frio com anuidade grátis, é isso mesmo, acabei de receber aqui uma notificação no meu aparelho celular Yes! 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 E eu vou aproveitar, vai aproveitar também? Fique aqui comigo até o final desse vídeo que nós vamos fazer a proposta Música Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dicas do APP e companhia Eu sou o Alex Júnior e no vídeo de hoje eu vou fazer a proposta do cartão ponto Ou o antigo ponto frio, né? Ele está dando aí a isenção de anuidade e é claro, eu vou aproveitar, eu não vou ficar de fora dessa Então, sem mais enrolação, o primeiro passo que você vai fazer aí, né? Se você também for fazer a proposta, é baixar o aplicativo do ponto frio, né? Eu já estou aqui no Play Store, vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição para facilitar, tá? Você vai clicar no link aí e vai baixar o aplicativo do ponto Pronto, vamos lá, vou fazer junto com você Pronto, abri aqui o aplicativo do ponto O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em conta, tá? Repare que ele está me dando uma saudação aqui em cima Olá Alex, é um sinal que eu já estou logado no aplicativo Se você ainda não logou, logue no aplicativo Faça aí o cadastro no aplicativo que fica mais fácil aqui para pedir o cartão, tá? Então já loguei no aplicativo, já tem um cadastro meu aqui dentro do aplicativo do ponto E agora eu vou clicar aqui em cartão ponto, tá vendo? Eu vou clicar aqui em cartão ponto E aí queridos, antes de prosseguir aqui, ó É muitos benefícios que esse cartão tem Você tem aqui 15% de desconto em produtos selecionados Você tem um parcelamento diferenciado Ou seja, de vira e mexe tem algumas promoções Que você pode fazer até em 24 vezes sem juros Às vezes você quer imobiliar uma casa, comprar bastante coisa E aí você consegue fazer em 24 sem juros, já ajuda bastante, né? E aqui, ó, você também tem acumular Você pode acumular pontos e benefícios em dobro aqui, ó Mastercard surpreenda, né? O cartão ponto é emitido pelo Mastercard Então você também acumula pontos nesse cartão Bacana é isso, né? E em questão do cinema, você consegue pagar a metade 50% de desconto aí nos ingressos do cinema Então, vale a pena, gente, ó Vale a pena Então eu vou solicitar aqui Você vai clicar aqui em peça já o seu cartão Repare aqui, ó Valor da anuidade Clico aqui na setinha pra baixo Repare O primeiro ano está com anuidade grátis, gente Anuidade grátis durante 12 meses aí Pra desfrutar do cartão Vale muito a pena Por isso que eu estou aqui fazendo, tá? E aí no segundo ano você vai pagar uma anuidade de R$11,90, tá? Então pelo menos o primeiro ano aqui do cartão já estou garantido Primeiro ano do cartão sem anuidade aí Como eu já fiz o meu cadastro no aplicativo Já está aqui praticamente meu cadastro aqui básico, né? Que é o meu nome completo, o e-mail, o celular e o meu CPF Eu tampei aqui, pessoal, meus dados por causa da segurança, né? Então eu vou continuar, pessoal Você rola pra baixo aqui e clica em continuar Pronto, começou aqui então a primeira etapa pra pedir o cartão, né? Nós vamos preencher os dados aqui Aqui está pedindo gênero, data de nascimento Você vai preencher também aí o seu RG, tá? Nesse campo aqui do RG Tem aqui também o campo do Estado Civil, tá? Você coloca aí o seu Estado Civil Divorciado, separado, casado e por aí vai, tá? Solteiro, por aí vai, você coloca aí É o Estado do RG, você vai colocar aí No meu caso aqui é o Rio de Janeiro Então eu vou botar RG Meu UFRG, RJ no caso, né? É o Estado do Rio de Janeiro Estado Civil, já te falei E nacionalidade, né? Você vai colocar aí E embaixo aqui você vai colocar o nome completo da mãe Feito tudo isso, nós vamos clicar em continuar Pronto, querido Nessa etapa aqui é a etapa aqui de respeito do seu trabalho, né? Então nós vamos colocar aqui, ó A natureza da ocupação, tá? Eu vou te explicar isso aqui Por exemplo, se você trabalha com carteira assinada Então você é um assalariado, tá? Então você coloca aqui, marca aqui, assalariado Se você trabalha por conta própria Então você é um autônomo Se você é um funcionário público concursado ou contratado Tem aqui, você pode preencher Ah, militar Tem aqui também pra preencher a categoria dos militares E por aí vai, tá? Então, no meu caso, eu sou assalariado Então eu marco assalariado Profissão, né? Você consegue digitar aqui sua profissão No meu caso, sou vendedor, né? Vendedor de comércio, varejista e atacadista Pra você que não sabe, eu sou vendedor da Casas Bahia E a Casas Bahia e o Ponto Frio faz parte do mesmo grupo, né? A Via Varejo Se você quiser comprar algum produto comigo nesses canais Você pode me chamar no WhatsApp Vou deixar meu WhatsApp aqui pra você entrar em contato comigo, tá? Então eu vou clicar aqui Vendedor de comércio, atacadista Né? Aqui diz respeito aí a sua renda mensal, tá? Você... Não é bom juntar renda não, tá? Você vai colocar a sua renda mensal Porque você responde pelo seu CPF Então, você vai colocar aqui a sua renda mensal Feito isso Colocou a renda mensal Lembrando que aqui, ó Repare que tem uma renda mínima Que no mínimo tem que ser uma renda de 800 reais Então você vai clicar aqui Vai colocar a sua renda mensal E logo em seguida você vai clicar em continuar Bom, nessa terceira etapa aqui Diz respeito ao endereço Como eu já cadastrei meu endereço no aplicativo Ele já fica aqui, ó Mas você pode cadastrar um novo endereço se você quiser Por isso que eu disse pra você Já deixar o cadastro pronto no aplicativo Porque quando você for pedir o cartão Muitas coisas já vão estar aqui preenchidas, né? Então já está aqui o meu endereço Coloca aí o endereço bem legal Corretinho aí pra chegar certinho na sua casa, tá bom? Então, vamos clicar em continuar Pronto, na quarta etapa Você vai selecionar aí o vencimento, tá? É da sua fatura, né? Você pode colocar do dia 1º até o dia 28 Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui Melhor dia pra mim Vou botar aqui dia 6 Dia 6 tá bom Aqui, ó Caso você queira aproveitar e colocar Você pode receber aviso por SMS Contratando aqui um serviço Um serviço específico Você que recebe aviso sobre compras Limites, detalhes da fatura E mais segurança por apenas 5,99 Por exemplo Passou a compra no mercado Pum! Na hora já te notifica aqui que você comprou E já vai notificar quanto que restou de limite pra você ali, tá? Se você quiser, você pode marcar aqui Essa opção aí Do aviso por SMS Então, feito isso, né? Você vê que é bem simples de fazer a proposta Já passei pela quarta etapa Agora eu vou enviar Só mais alguns segundos E por aí vai Vamos lá, vamos aguardar aqui, hein? Tô fazendo a proposta aí Aproveita junto com você Vamos ver Pronto, a proposta foi enviada, né? Está em análise Em breve eu vou receber Uma resposta por e-mail Assim que eu for aprovado Eu vou gravar um novo vídeo aqui Falando que foi aprovado E quantos dias levou, tá? Hoje é dia 1º de abril Mas não é mentira, não Pode ficar tranquilo Que não é mentira, não, tá? Hoje é dia 1º de abril E assim que for aprovada a minha proposta, né? Eu vou gravar um novo vídeo aqui Vou te mostrar Olha, fui aprovado em tantos dias E por aí vai, tá bom? Então é muito simples aí Pra fazer a proposta Eu fiz essa proposta Porque eu quero aproveitar aí Essa anuidade grátis aí Pelo menos no primeiro ano Eu vou ficar com essa anuidade grátis E vou aproveitar bastante coisa aí No ponto frio aí Né? No ponto, na verdade E por aí vai Várias promoções 24 vezes sem juros 15% de desconto Com cartão ponto Em produtos selecionados Né? Isso é muito bom, tá bom? Eu vou ficando por aqui Se você não é inscrito ainda no canal Aproveita Venha fazer parte da família Dicas do APP Se inscreva aí no canal Se você gostou desse vídeo Deixa aí o seu like Se você tá fazendo também a sua proposta Tomara aí que você também seja aprovado E comenta aqui embaixo Se você fez a proposta E foi aprovado Comenta aqui embaixo Ou também se não foi aprovado Comenta aqui também, né? Comenta, tá? Muito obrigado pela sua audiência E até a próxima Tchau, tchau Tchau